Eita galera, aqui ó, lagozinha, lagozinha dos Vieira, olha o Alexandre no fundo aí ó, pegando os camarão, ó, lagozinha top, abaixa, pra ver se a gente consegue mostrar uns peixinhos, beleza? Então é nóis, fica ligadinho, se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho, a gente agradece, beleza? Vamos que vamos, valeu! A jantar lá é hoje, né? É hoje, peraí, peraí, calma aí. Tô falando. Tô falando. Tá na boca, é verdade. Pronto, né? Pronto. tá mostrando tá ligado que é mulher lá Fiz também aí não dá pra ver não. Ah, o deverá dá pra ver, mano. Ô, Brutão. Eita, traíram. Peraí, pega o Mamboa, pega. Ah, mas... É esse boro, danado? Tem que botar-se embora aí, ó. Deu certo, mano. Ê! Ainda tá na boca ainda, bicho. A Verade, vamos tá extraído, mas tem que extrair o bicho, mano. A gente é perdido, a Verade. Perdi tudo. Tá mostrando, tá filmando, vai. Mostrar minha, mostrar a tua. Eu vou assistir o vídeo, pra te dar, pra te dar. Olha aí. Deu certo, rapaz. O sol dá bem certinho, bicho. Tô registrando, viu, garoto? Já bem, isso. É, quanto dois lados. Olha aí. Sacaram um peixe, mano. Eita. Só que milhão é esse? Vazão. E olha, olha, olha. Eita. Eita. Pode. Comprar direito, só por nós não. Não. O filhotinho, né? Você vai soltar agora. Vai soltar. Tá a vida do bichinho, mano. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não, sei de ser agora, pô. Tem que soltar. Soltar bem, né, velho. O bicho tem uma manha só. Vai te cortar, mano. O naipiro. Só pode não botar o naipiro, mano. Ô bicho malo. Foi. Oi, oi. Você vê que não tem câmera, hein, mano? E as câmeras aí? Ó bicho malo. Vem. Agora só malão. Ó bicho malo, ó bicho malo. Eita galera, vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus mais uma vez pela pescaria, tá bom? Eu e meu amigo Everardo, já foram embora lá no fundo, meu amigo Alexandre, que é pesqueiro aqui hoje, saiu traíra bonita, saiu caralho em tilápia, acompanha nós, vamos mostrar aqui, beleza? E é isso aí, agradecer a você quem é inscrito no canal e quem não é inscrito, poder conhecer lá, tá bom? É, acompanha nós, clica ali, se inscreve, a gente agradece, deixa o seu joinha, seu comentário, que assim que der a gente tá retribuindo aí, tá bom, respondendo. É isso aí galera, forte abraço a todo mundo, fiquem com Deus, valeu!